Não vale a pena ensinar-vos quem foi Cícius, porque com certeza que sabem. Acima de tudo, o que importa reter é o castigo. O castigo dele. O castigo dele que, como sabem, quando desafiou os deuses, e apesar de ser considerado o mais astuto dos mortais, quando desafiou os deuses, quando cometeu a incofidência de contar o pecado de Zeus, foi castigado, com aquilo que todos sabemos, da pedra e tal, e resignou-se a esse castigo. Resignou-se a, diariamente, transportar uma pedra que, quando chegava ao clube da montanha, rolava outra vez e vinha parar cá abaixo. Um senhor que eu muito estimo, que se chama Albert Camus, também se interrogou sobre esta história do mito de Cícius. E Camus viu em Cícius o herói do absurdo, explicando, e eu concordo, subscrevo integralmente, o que é que para ele seria o absurdo, e até que ponto é que Cícius era a encarnação da aceitação do absurdo. E esta frase parece-me paradigmática, para o que eu vou tentar transmitir a seguir, dizendo Camus que o que conta não é a melhor vida, mas a maioria dos que a vivem. Também acho. Aqui temos algumas frases que Camus cita no livro que eu acabei de mencionar, e que todos conhecem com certeza. Isto não dá? Ah, pronto, já veio tudo. E acima de tudo, ele chega a três consequências da plena aceitação do absurdo. A revolta, que não vale a pena ler o que escreveu de propósito disso, a liberdade e a paixão. E vamos tentar deixar aqui na nossa memória estas três premissas. E agora perguntarão, o que é que tudo isto tem a ver com a ocupação e a utilização do litoral? Eu acho que tem tudo, como vou tentar humildemente demonstrar. Ora bem, como já vimos, e de que maneira, o homem perturbou desde sempre o funcionamento dos sistemas naturais dos teus. Numa fase inicial, como estava muito limitado em termos de tecnologia, perturbou não perturbando. Vamos lá ver. Através da agricultura, que foi uma das atividades que efetivamente mais impactos induziu no litoral. Vamos ver uma coisa. Por exemplo, num momento de pressão demográfica, de crescimento demográfico, é preciso alimentar mais bocas. Sendo que precisa alimentar mais bocas, quando já se chegou àquilo a que se chama, como é que se diz, a teoria dos rendimentos decrescentes, ou seja, é preciso arranjar terras para cultivar. Mesmo que essas terras não sejam as mais próprias, o que é que se faz? Faz-se a deflorestação. Portanto, cortam-se árvores para ali se tornarem terrenos agricultados. Ao fazer-se isso, aumenta-se a carga sedimentar que vai para o rio e que do rio vai para o mar. Portanto, a agricultura foi uma das coisas que, desde sempre, produziu impactos, primeiro a montante e depois, obviamente, a juzante. Ora, nos primeiros tempos da agricultura, isto tinha algum impacto, mas nada que fosse muito significativo. Os litorais que foram originalmente ocupados eram litorais abrigados, que serviam de ponto de ligação com o Estrela. Ou seja, os litorais expostos foram, obviamente, evitados até ao século XIX. Mercê da pirataria e corso, perdão, mercê das tempestades, mercê de uma série de fatores naturais ou antrópicos que faziam com que as pessoas não se instalaçam em zonas de risco. Aliás, ainda hoje, se repararem onde é que estão as comunidades pescatórias, as aldeias pescatórias, não estão em sítios de risco. Porque é óbvio, por saber vivido, experienciado, que as pessoas não se vão colocar nos sítios onde correm maiores riscos. Mas o mar também era onde existiam as sereias, aqueles seres absolutamente encantadores. de modo que, digamos que, o homem naquele tempo tinha com o mar uma relação de atração, dos sereias, dos seres encantadores, e de repulsas, onde existiam monstros absolutamente terríficos. Ora bem, e porquê que tinha esse tipo de dualidade de sentimentos? Porque o mar, sendo o local onde ele extraía muitos recursos, como a pesca, como o sal, enfim, uma série de coisas, era também o sítio, como eu já disse há bocado, dos temporais e da pirataria. Portanto, havia ali uma relação lúbia, de amor óbvio. As cidades costeiras começam a crescer ao tempo das grandes navegações marítimas e, então, com a revolução industrial, há uma modificação completa nos padrões do uso do espaço costeiro. Como já dizia há pouco o professor Alveirinho, e vem deste tempo, a maior parte do que era exportado e importado era o por via marítima. E, portanto, há aqui uma alteração da relação do homem com as zonas costeiras. Mais tarde, passamos à fase do turismo. No turismo, temos, inicialmente, a utilização da praia, divulgou-se sempre numa postura de mimetização, que ainda ocorre na nossa sociedade, dos comportamentos das elites, e, portanto, as elites começaram a utilizar a praia com fins terapêuticos e depois para lazer, e, a mercê de uma série de vicissitudes que têm a ver, por exemplo, com a reivindicação da Semana Inglesa e do fim de semana livre, com o aumento do ócio, a praia começou a ser muito mais utilizada e isto, já desde os tempos da Antiguidade Clássica Latina, atrás do ócio vem sempre o negócio. Sempre. Por forma que, o turismo, o negócio do ócio, na segunda metade do século XX, converteu-se numa das principais atividades. Acresce que a democratização do transporte aéreo, e o Algarve é disso um exemplo paradigmático, permitiu o turismo de massas. E, portanto, há bocado eu falava de questões bem mais práticas, que era, é preciso alimentar bocas. Agora, é preciso alimentar bocas e deitar as pessoas e dar-lhes o mínimo de entretenimento para elas poderem estar no litoral. E, então, os litorais já não é minimamente relevante se são obrigados ou se são expostos. Tanto faz. Rendem os dois. Os litorais, e temos aqui uma imagem que eu devo confessar que é de uma zona que eu gosto muito, menos no verão, que é de Ipanema. O que, enfim. E, então, temos, de facto, a eclosão das instâncias balneais na segunda metade do século XX. Isto é de uma zona, eu fui nada e criada ali na zona de Aveiro, por isso é que estudei a Laguna de Aveiro, na vagueira em Portugal, toca de construir ali, em frente ao mar, que é para as pessoas terem umas vistas, não é? Acordam de manhã, vêm ao mar, ai que bonito, ai que bonito. Mas aquilo não está a correr lá muito bem. E tem a ver para lá uns valgamentos e umas coisas um bocado complicadas. Então, o que é que se faz? Para continuar a ser muito bonito, e para não tirar as pessoas de lá e deixar o mar seguir o seu caminho, toca de fazer estruturas defensivas, com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos. E os litorais, onde os pescadores nunca estiveram, onde ninguém nunca esteve, e que são dunas, muitas vezes dunas secundárias, passam a ser ocupados por as ditas instâncias turísticas com excelentes vistas. Isto é no Algarve, que está, com o devido respeito pelos Algarve, isto está todo estragado, não é? Aquilo já não interessa nem ao menino Jesus para passar férias, na minha modesta opinião. No mito de Sísif, se pensarmos um pouco, a montanha era cada vez menor, porque ia sendo erudida, não é? À medida que passava a pedra, ia ser erudida também pelos pés do próprio Sísif. Portanto, o esforço, apesar de tudo, era cada vez mais pequeno, porque era uma questão de inteligência. Se ele utilizasse o carreirinho, que já estava a ser feito, porque todos os dias, não é? Tinha que levar a pedra até lá acima, ela descia, e ia sendo feito, digamos assim, aquilo a que, se vulgarmente se pode dizer, um carreirinho, era só utilizar aquilo. Se fizermos a passagem disto para o litoral, temos que o Sísif se transformou no homem Sísif. E entendam por aqui quem aprova os planos de diretor nos municipais e que jantos. São chamados homens Sísif. Para mim, foi uma expressão. Inventei, enfim. Ou seja, quando o Sísif ofendeu os deuses, foi condenado. Nós estamos a ofender as leis da natureza. Não ouvimos o mar, não ouvimos o rio, não ouvimos a terra. E o que é que se passa aqui? É que a pedra, a nossa pedra, a nossa montanha, é cada vez mais alta, ao contrário do que acontecia com o Sísif, em que as coisas se iam desgastando. A nossa montanha é cada vez mais alta. A nossa montanha costeira. Dobre as costeiras. E porquê? Porque a pedra tem capacidade de absorção e a montanha é cada vez mais alta. A montanha que nós construímos. Ou seja, ao contrário do que eu tinha dito há pouco, relativamente ao Sísifo, o esforço do homem no litoral é cada vez maior. Na construção de molhos, na proteção costeira, no não sei o quê, ou seja, na salvaguarda do que é indefensável. E por isso, na minha opinião, eu hoje estava a dar para a psiquiatria. Na minha opinião, o homem mantém uma relação esquizofrénica com o litoral. Esta imagem não comendo, porque acho que não merece comentários. é isto. O mito Sísifo e o homem Sísifo. E põe-se-nos o dilema que é o da rentabilidade-sustentabilidade. E se o homem Sísifo, neste momento, enfraquecer, isto é um bocado se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se ele enfraquecer, a bola, a bola, esmagam. E, portanto, lembram-se daquelas três premissas do Camus? Muito bem. Eu voltei a chamá-las à população, porque, neste caso do homem Sísifo, a revolta é a revolta de quem? Não, devia ser a revolta de todos. Mas não é. E ontem, hoje, ontem, alguém dizia, mas nós não temos poder. Com certeza que temos. O exercício da cidadania é o exercício do nosso poder. E há associações governamentais e não governamentais onde nós podemos expressar a nossa voz. No limite, podemos expressá-la no momento das eleições. Não expressando voz nenhuma, por exemplo. E alguém um dia há de saber fazer a leitura disso. Por enquanto, ainda não se faz, na minha opinião. A liberdade, pois, com certeza, podemos ainda salvar o que é possível salvar. Mais do que isso, podemos sensibilizar as crianças, porque é por aí, para não estragarem mais e para não seguirem o nosso exemplo. Por favor, não sigam o exemplo dos pais e dos avós. Quanto à paixão, eu fui ao dicionário e em falar com linguistas, fui ao dicionário ver o que é que queria dizer paixão, etimologicamente. É um movimento violento, impetuoso, do ser para o que ele deseja. E então, o que é que nós desejamos? Certamente, não queremos perpetuar o esforço e resignar-nos como o Sissi fez. Até porque este esforço, uma vez que a montanha é cada vez maior, a pedra é cada vez maior, vai ser perpetuado até ao infinito. ou então entra em colapso, quer ser das duas uma. Portanto, se calhar, está na altura de pararmos, de atentarmos sobre o que é que andamos a fazer, de ouvir o mar, de ouvir os rios e de lhes dar o espaço que lhes roubamos. Peço desculpas de me ter alongado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos